O senhor conhece o hino de São Luís? Não. Conheço, mas não sei cantar. Olha, cantado assim, sabendo, eu não tenho decorado. Mais ou menos. Canta um pedacinho pra gente. Oh minha cidade, deixa-me viver. Só isso. Tá bom. Oh minha cidade, deixa-me viver. Eu quero aprender tua poesia. Sol e maresia, lendas e mistérios. Lua da sereta e o azul dos teus dias. Pra te falar a verdade, não. Não conheço. Não conheço. Eu acho que eu não estou enlembrado, mas que existe, existe. Mas não estou enlembrado agora. Muitos não sabem, outros nem lembram do hino da capital maranhense. A canção que tem letra e melodia do nosso grande poeta e escritor Bandeira Tribuse exalta de forma singela as belezas e encantos da nossa Ilha do Amor. Falando do passado, presente e futuro. Mas você sabia que o hino oficial de São Luís era outro? É exatamente isso que explica o professor da Escola de Música do Maranhão, Joaquim Santos. O primeiro hino que a gente tem notícia, através dos documentos que se encontram aqui no Arquivo Público do Estado, é sobre o hino de São Luís. No caso, é um hino composto por Inácio Cunha. Esse hino, lá mais ou menos pela década de 50, esse hino era o hino oficial e era cantado nas escolas. Enfim, e aí a gente tem também, hoje, um outro hino oficial. Uma vez que esse primeiro foi esquecido, a gente tem um hino oficial, que é uma composição de Bandeira Tribuse. Então, vamos agora um trecho da melodia do primeiro hino da capital do Maranhão. Um trecho da melodia do Maranhão. Já a música Louvação a São Luís foi apresentada por Bandeira Tribuse em 1977, Na época, o escritor estava completando 50 anos e decidiu homenagear a sua cidade. O professor Joaquim Santos conta com muita satisfação que teve a honra de ser convidado por Tribuse para fazer um arranjo para a canção. Joaquim Santos conta ainda que estava presente na primeira vez em que a música foi tocada. Na década de 70, na década de 70, a gente fazia parte de um movimento de artes plásticas, porque eu também sou artista plástico, e esse movimento de artes plásticas envolvia não só as expressões da própria arte plástica, mas também da música, da literatura, esse movimento, chamou Gororova. O Bandeira Tribuse, ele era diretor do jornal O Estado do Maranhão, e ele, então, nos deu muito apoio. E foi a aproximação que a gente teve com ele. E, nesse período, foi o período que ele comemorou os 50 anos. Então, ele nos deu, me deu essa partitura que ele escreveu, do hino, Louvação a São Luís, para ser executado durante a cerimônia lá, da homenagem que fizeram para ele, que foi no Teatro Alto Azevedo, dos 50 anos. E eu fiz um arranjo e fizemos essa apresentação, pela primeira vez, dessa música no teatro. O Bandeira Tribuse morreu meses depois, coincidentemente, no dia em que São Luís completava 365 anos. Em homenagem ao poeta e escritor, Louvação a São Luís foi instituída oficialmente como hino da capital maranhense, ainda em 1977. E para não deixar você esquecer desta linda canção de amor à nossa cidade, que está no auge dos seus 403 anos, eu te convido agora a ouvir e se encantar com Louvação a São Luís. Oh, minha cidade, deixa-me viver, eu quero aprender sua poesia. Oh, minha cidade, deixa-me viver, eu quero aprender sua poesia. Oh, minha cidade, deixa-me viver, eu quero aprender sua poesia. Oh, minha cidade, deixa-me viver, eu quero aprender sua poesia. Oh, minha cidade, deixa-me viver, eu quero aprender sua poesia. crown, a coroa, minha cidade, deixa-me viver, eu quero aprender sua poesia. o o